Bom dia, presidente, bom dia, secretário René e toda a sua equipe. Quero parabenizar o secretário René, sempre muito polido, educado, respondendo de forma clara e objetiva as perguntas e também fazendo um bom trabalho na Secretaria da Fazenda. E fico feliz, secretário, de ver nesse momento que nós estamos enfrentando, momento de pandemia, de ver a parceria que está havendo entre a Fazenda e o empresariado paranaense, desde o mais pequeno até o maior, equacionando as questões da contribuição, dos impostos, que realmente todos nós sabíamos que ia ter uma grande queda e essa queda chegou. Eu acho que o momento é esse mesmo, de nós trabalhar em conjunto com o contribuinte, sem pressionar, procurando achar soluções para que nós possamos manter esse contribuinte na ativa e ele continue com as suas atividades no futuro, não precisando ir para a informalidade. Mas a pergunta que eu queria fazer para o secretário é o seguinte, presidente, a gente sabe que a queda da receita veio, aconteceu, está acontecendo, pediu ao secretário se corremos algum risco com o pagamento do funcionalismo e do décimo terceiro, com essa crise que se alastra por todo o Brasil, por todo o mundo, vai atingir também o estado do Paraná ou não? Seria isso, senhor presidente? Deputado, eu acho que, muito obrigado aí pelas considerações, eu acho que o senhor foi agora direto ao ponto que angustia uma boa parte dos servidores e também mesmo para a atividade econômica do Paraná. um eventual default com relação ao pagamento das obrigações de pessoal, ela pode ter um impacto não só muito forte sobre a credibilidade do estado, mas também na percepção dos agentes econômicos, porque tem uma geração de renda associada à cadeia de pagamentos dos servidores. Eu, como a última vez que eu estive aqui, eu falei o seguinte, é o compromisso do governador e compromisso meu do governador, que o estado do Paraná não vai passar por nenhuma situação de default, não vai ficar em ladimplente com as obrigações frente aos servidores. Nós faremos tudo o necessário, tudo o possível, para que haja o pagamento integral das obrigações com o pessoal. Temos feito um esforço enorme, temos feito agora uma série de programas de contenção de despesas, nós tivemos que fazer uma ação no Supremo Tribunal Federal permitindo a adequação do pagamento dos serviços da dívida com a União por parte do estado para fazer frente à pandemia, os recursos que iam ser pagos para o pagamento de juros e a amortização com a União foram totalmente integrados à questão do combate à pandemia do Covid. Nós não vamos aderir a uma parte do projeto do PLP 39, que gera a possibilidade questionável do não pagamento das obrigações frente aos brancos públicos e aos organismos multilaterais, porque acreditamos que isso possa caracterizar uma situação de inadimplência que possa vir a ter problemas sérios para o estado do Paraná no futuro, na medida que ele fica caracterizado como um mal pagador. E também nós não vamos, de alguma forma, voltar atrás com as obrigações, voltar atrás com as obrigações com relação aos servidores. Eu tenho feito todo um esforço para garantir que haja um fluxo financeiro para fazer frente a essa obrigação. Então, nesse momento, não existe esse risco de que haja a falta de recursos para o pagamento aos servidores ao longo de 2020. Deputado Nelson, se dá por satisfeito? Sim, senhor presidente. Parabéns, secretário. Eu acho que o compromisso com os servidores, com os aposentados, com os pensionistas, realmente tem que ser honrado. E a gente percebe essa dedicação do governador, a dedicação sua, da sua equipe, mesmo deixando de arrecadar, sabemos que vamos ter problema, quem sabe, com a lei de responsabilidade fiscal, mas isso tudo já foi coacionado também com o decreto que o governador fez de estado de calamidade pública. Então, parabéns pela atuação e ficamos felizes de receber essa notícia de que os servidores terão seu pagamento em dia, dando tranquilidade aos mesmos. Obrigado, secretário.